E aí galera, que fala o Marinal, segui providenciando mais vídeos para o canal Até fiquei um tempasso sem postar, mas eu peço desculpa com relação a isso Mas eu pretendo voltar com a rotina normal de vídeos, tá? Então eu tenho uma porrada de coisa pra gravar Eu vou iniciar, vamos por partes, né? Vou iniciar com o upgrade da CV12 Que eu acho que é o que tá mais atrasado Depois eu vou providenciar algumas recaps, alguns ataques pra vocês Eu perdi uma porrada de recaps Eu tive um problema com o meu PC Infelizmente fiquei esse tempo todo sem poder gravar, tá? Eu tava usando um outro PC, só que esse outro PC não tem processador bom Pra eu conseguir gravar com qualidade, tá? Eu até tentei, mas tava travando pra caralho E não deu certo, infelizmente tive que esperar o meu ficar pronto, tá? Mas, felizmente, já está tudo certo Então aproveitar esse feriadão aí Gravar pra caralho Vou ver se eu consigo providenciar bastante vídeo nos próximos dias Então, tem algumas recaps que eu perdi Perdi a recap, acho que do Art of War Perdi a recap do Kronos Que a gente estuprou o Kronos, tá? Essa aqui, esse clã tava com 20 vitórias seguidas Também ganhamos deles Quando a gente quase deu perfect e a gente tinha um CV11 a menos Teve a recap do... Teve a guerra do War Legends também Foi uma excelente guerra que pegamos E aqui o War Legends que é um clã BR, tá? Então, a do Kronos está gravada, tá? A do Kronos eu não queria perder de forma alguma Então ela tá gravada Só que foi gravada por cima Sem comentários, sem nada Eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem Comentando os ataques gravados, entendeu? Gravando o vídeo do vídeo Caso vocês queiram, tá? Mas aí, se vocês quiserem Eu posso trazer também esse conteúdo E tem a do Power Cock que foi ontem, tá? Então essa aqui eu pretendo providenciar Tanto de CV11, CV12 e CV10 Que eu tô... Bastante tempo sem postar Então eu vou providenciar bastante conteúdos assim Então aí foi uma guerra de 40 Outra vez que a gente puxou 40 Tomamos um Red, né? Dessa vez a gente estuprou, tá? Felizmente não viemos com uma desvantagem absurda Na verdade, veio até com vantagem Então... E também tem a... Eu quero fazer um vídeo a respeito dessa atualização Que eles vão fazer Do Clã War League Né? Essa porra aí Então também quero... Comentar a respeito Como sempre Então tem bastante coisa, tá? Bastante coisa Também tem um vídeo sobre layout Porque eu recentemente comecei a fazer alguns layouts De CV10 Eu fiz um e eu tô fazendo mais de CV1 e CV12, tá? Tô tendo um desempenho até decente Tô segurando de uma maneira razoável Então talvez mais futuramente um vídeo de layout Mais... Um pouco mais específico a respeito de CV11 e CV12, tá? Fazendo o zero, tá? Fazendo layout do zero Nessa última guerra Que a gente mandou nove CV11 pra guerra Quatro layouts eram o meu do zero, tá? E tiveram até um desempenho decente Acho que os quatro caíram com oito ataques Se não me engano Oito ou nove Então... Até dessa forma foi um desempenho até interessante Porque eram vilas com defesa fraca Então... Agora voltando ao tema específico do vídeo Como é que está o upgrade da vila É... Eu farmei nesse período Deixei o recurso quase full E eu pretendo meio que ir gastando com vocês aqui, tá? Então o que eu fiz? Eu basicamente... Torre do Mago foi a primeira coisa que eu pei Meio que recapitulando, né? Primeira coisa que eu pei foi as torres do Mago que eu maximizei Tá? Depois das torres do Mago Foram as X-Bestas Obviamente heróis primeiro, tá? Não vou dizer o óbvio Primeiro heróis Depois eu fui o Max-Bestas As torres do Mago Depois X-Bestas Depois as Teslas, tá? Todas as Teslas Ah, na verdade falta isso aqui, tá? Depois eu coloco isso daí Porque isso aqui é um pouco menos de ouro Aí pode ser que em algum momento eu fique com o tempo um pouco mais puxado E... Aí fica... Aí eu coloco essa Tesla, tá? Mas não vai fazer tanta diferença Aí então... Depois das Teslas Todas as torres de Arqueira, tá vendo? Tá tudo pando O que não tá full tá upando Essa aqui tá upando Eu acho que tem mais uma upando ou não? Então todas full Tem uma torre Arqueira só upando Exatamente Essa aqui é a última, tá? Essas estão todas full, tá? Toda a parte aérea full É a parte mais importante Porque o Lalum está muito forte E também variações com o Drag Elétrico Então... Mas principalmente o Lalum Então... Eu fortaleci completamente a parte aérea E não o Peicanho e o Torre de Bombas Nem porra nenhuma ainda Tá? Estou upando as defesas aéreas no momento Tá vendo? Botei essa defesa aérea aqui Eu pretendo botar uma defesa aérea agora com vocês nesse vídeo, tá? Então... Esse é um dos pontos A Inferno eu maximizei uma e deixei a outra Level baixo, tá? Por quê? Porque na grande maioria dos layouts Que eu estou configurando atualmente Eu estou botando uma Inferno multi e uma single, tá? Não estou mais botando duas single Porque o Lalum, igual com a minha teta, é muito forte Então... É... A gente está fazendo muito mais variações Com um single protegendo a queen E uma multi do outro lado da base Então, pelo fato de isso estar acontecendo Eu aproveitei um livro de construção Que veio do último clan game, se não me engano E meti uma Inferno full, tá? Então, porque... Se ela está em modo single Não faz diferença se é level 5 ou se é level 6 Agora, se ela está em modo multi Ela se é level 6 É muito importante, tá? Então, eu maximizei uma E vou deixar isso aqui em modo multi Nas guerras, tá? Pode ser que eu coloque em modo single Dependendo da variação do layout Mas, por exemplo Quando muda para o modo multi Tem um buff monstro 70 para 81, tá? Então, isso aqui é uma coisa que ajuda bastante Em modo single não faz diferença, tá? Porque isso aqui Esse dano é irrelevante Porque uma vez que atinge O dano máximo Não faz diferença se é 2.000 ou se é 1.750 Vai estuprar a tropa De um jeito ou de outro, tá? Então, em si O forte do single Quando atinge o dano máximo Só que se você é um power on level Não vai aumentar a velocidade Ela sempre vai chegar com 5.25 segundos, tá? Então Eu acho desnecessário Maximizar Inferno Caso você vá Usar ele em modo single, tá? Então, esse é um dos pontos É... A outra Inferno Eu vou colocar futuramente Caso eu veja necessidade Mas no momento Eu vou terminar as defesérias E vou terminar essa última Tesla Depois disso Eu vou roupar os canhões, tá? Ainda não comecei nos canhões Mas canhão, obviamente Aí Por último do último É... É não Na verdade Depois do canhão É uma torre de bombas E o último do último É um morteiro, tá? Morteiro depois de tudo É um... Acho que a defesa é mais inútil Né? Não faz muita diferença Então já tá ficando bem mais Com cara de CV12, tá? Ficando bem mais gay Por assim dizer Porque Tá bem mais coloridinho Olha só como é que a XB Tá bonitinha, rosinha Torre Mago roxinha Torre Arqueira verdinha Olha só como é que é essa defesa aérea É amarelo com azulzinho Nossa Tá que pariu, hein? Meu caralho Tá foda Mas É isso aí É... O Elixir tá full Essa porra aqui Vive full agora Porque eu já acabei os muros, ó Não tem mais muro pra fazer Talvez nessa atualização Eles coloquem mais muro aí Tá? Mas Acabei o muro faz tempo já Então Esse é um dos pontos Também quero colocar o lab com vocês aqui Então vou coletar Tô com uma porrada de recursos No castelo do clã Coletar aqui essa porra E vou botar uma defesa aérea, tá? Deixa eu botar aqui Deixa eu ver se não vai acumular Com alguma outra defesa Não Ó, 12 dias e 16 horas Tá vendo? Aí 14 dias Vai acumular certinho Tá? Deixa eu ver se não tem nenhuma torre arqueira Não tem mais torre arqueira Pra upar, né? Não Não tem Então botar a defesa aérea mesmo Foda-se Tá Botar essa aqui E a armadilha também não tem mais nenhuma Eu já maximizei as que eu tinha Tá, beleza Tá tudo certo Ah, esqueci que tinha que cortar os matos, né? Mas acho que nem tem mato Já tinha cortado ainda há pouco É, não tem mais mato, tá? Então botei a defesa aérea Agora eu vou coletar o resto do castelo do clã Tem mais 2, 7 e pouco, tá? Eu não tô mais preocupando Eu não tô mais preocupado em ficar Armazenando recursos aqui pra coletar depois Porque eu não preciso mais fazer muro, tá? Não preciso mais fazer muro É melhor você coletar, tá? Porque senão o cara Rouba do castelo do clã E rouba do armazen Ao mesmo tempo, tá? Então Como eu não preciso Eu tô cagando e andando agora Se vai ficar full Porque a hora que fica full Eu paro de farmar Simples, tá? Porque eu não preciso mais fazer muro Então E aqui É... Com respeito ao lab, tá? O lab tá quase tudo full Ó Quase tudo Tá vendo? Só falta o mago Que não faz muita diferença O dragão e a peca E falta as doenças, tá? Eu tô upando a doença terrestre Por quê? Porque a gente tá participando Com o Brasil Do... É... A gente vai participar do CWC Então participando Num torneio das Américas Aqui com o Brasil, tá? E o clã que a gente vai É level 1 Então chega lá no clã Eu não consigo doar pra galera, tá? Não consigo doar As doenças full E... A gente não pode sair do clã Pra pegar fora E voltar depois Então tem que doar De lá de dentro Então Como eu tô participando Lá com o CV12 O que eu fiz? Eu pei A doença aérea full Na Lúdia, ó A Lúdia tá com a doença aérea full Tá vendo? Ó E na Quaresma Eu vou upar A doença terrestre full Assim Eu tenho os dois E acabou, tá? Eu dou pra todo mundo Quem for necessário Normalmente eu não iria upar, tá? Se você tem Tem level de clã Foda-se Deixa aqui por último do último Até porque É... É... Não serve muito pra upar Porque demora mais pra fazer Porque acho que a doença A doença a level 1 É 20 minutos A level 2 é 25 E a level 3 é 30 minutos Leva uma eternidade pra fazer A full Então se você tem É... Level de clã 10 pra cima Não precisa upar, tá? Eu vou upar Por conta dessa minha condição Então eu vou deixar Apenas essa aqui maximizada, tá? Então eu já vou botar Essa doença É... Literalmente, tá? E... É isso aí, tá? Eu tô upando dois quartéis Se vocês perceberem Ó, dois quartéis Eu tô upando Porque... É... É... O pessoal tá começando A fazer umas configurações Anti-drag Com duas Inferno Multi, tá? E contra o Cronos O Cronos deu dois PT Acho que na gente De drag elétrico Um ou dois PTs Tá? E eu dei um PT No Cronos de drag elétrico Também Porque os caras botaram Uma configuração Com duas Inferno Multi Então Atualmente O pessoal tá botando Mais multi Pra dificultar o LALUM E fazendo configurações Com a área mais exposta O drag elétrico Se tornou uma alternativa Interessante Pra reitar determinados layouts Tá? Então eu quero deixar Dois quartéis Pra não ter que ficar Por exemplo Quando eu fui atacar Contra o Cronos Eu levei duas horas Acelerado Pra fazer todos os drag elétricos Duas horas Eu acelerei Fiz metade dos drag Acelerei de novo Pra fazer a outra metade Então eu fiquei puto Com isso aí Pensei Ah, eu vou upar dois quartéis Cara É... Até por conta Que caso eu queira Treinar em desafio Alguma configuração Com o drag elétrico Agora Nessa situação Acabei upando Até porque Chegou um período Que eu tava sem tempo Pra farmar Aí eu fiquei meio Aqui na correria Aí pra não ter que Ficar acelerando E farmar Eu botei um quartel Então foi um motivo duplo Então nesse ponto O quartel vai me ajudar Deixa eu até coletar O resto do lixir Aqui Como eu comentei Tem que ficar acumulando E o dark Vai ficar aí pra sempre Não tô usando pra porra nenhuma Até tenho Mostrar os livros Que eu tenho Eu tenho esse aqui De aceleração Esse que eu tô usando Pra acelerar em guerra Pra atacar Tá com três Porque às vezes Eu acelero E esqueço de comprar ali Depois Pra compensar Aí tá essa porra Tem um livro de heróis Que eu não uso Tem um livro de elixir Que também não Não vou usar Tem uma Uma runa de elixir Uma runa de dark Que eu não vou usar Tem esse aqui de tropa Que eu também não tô usando Porque tá quase tudo full E de recurso Que de vez em quando Eu acelero Vez em quando acelero Na verdade Eu vou até acelerar agora Acelerar porque Às vezes eu esqueço De acelerar essa porra E vou acumulando Então Ó A poção de treino Eu comprei hoje Então Não posso mais comprar E agora Com relação aos clan games Que tá rolando Vai dar essas merda aqui A galera já tá quase finalizando Aqui na Coreia Eu nem fiz muito ponto ainda Depois eu vejo mais A galera vai fechar Com extrema tranquilidade E Aí vai dar Essas Paradas aqui Eu vou pegar Obviamente Poção aqui Gema Poção Gema Poção de construção Sem dúvida Depois Entre esses dois Eu vou pegar esse aqui Porque a tropa tá quase full Por que eu pegar essa porra aqui A tropa tá praticamente full Então eu vou pegar esse aqui Pra finalizar Talvez aquela última Tesla Uso Pra finalizar Talvez a Inferno Né Ou Talvez eu tenha uma defesa Mas Eu acredito que eu acho que Eu vou usar na Inferno Isso aqui Pode ser que eu use Na outra Inferno E aqui eu vou pegar Eu nem sei o que eu vou pegar aqui Porque tudo vale 50 gemas Pra mim Não faz diferença Os feitiços estão todos full Mas acho que eu vou pegar Um livro de feitiço Pegar um livro de feitiço Porque se vier alguma coisa Nessa próxima atualização Vai vir feitiço Vai vir tropa Dificilmente os caras Vão lançar Heróis 65 Heróis 70 Uma merda assim Se eles lançarem alguma coisa Vai ser tropa Então eu vou pegar um livro de feitiço Deixa estocado lá Vai que os caras lançam Uma aceleração level 5 Alguma merda assim Já meto Não tem tempo que eu pegar o de herói Até porque eu já tenho um Então Essa vai ser a minha ideia Aqui pra Quaresma Tá Então é essa porra aí Tá Então É Mostrar Ah eu vou cortar os matos Da vila do construtor Padrão Tô até full elixir aqui Full elixir mano Porra Deixa eu ver Tem tropa pra upar Ó tô full hein Ó Então aqui tô monstro Tô full mato Ó É No acaso construtor nível 6 Todas as tropas upadas Muros do full Porra Dá uma de vender hein Vender a vila aí ó Pegar uns Uns mil reais no mínimo Uma vila dessa aí Esse aí É Mil reais à vista tá Não aceito parcelado Tá Deixa eu ver aqui É Tá Cortar essas porra aqui ó É Pra meio que manter o fluxo de gema Até porque eu gasto gema pra caralho Quando eu vou atacar em guerra Porque eu não tenho paciência cara Não tenho paciência de ficar esperando tropa É Quem tinha muita paciência Era o Arley cara O Arley que atacava aqui Falava dele nos vídeos O Arley nunca acelerava quartel mano Ele me deixava num desespero Ele falava ó Tô indo lá na 10 Vou fazer tropa O bicho atacava Duas horas depois Ah eu não cara Quando eu falo ó Tô indo lá na 10 Em 5 minutos eu já tô atacando Tem vezes que eu nem É Consigo esperar A tropa terminar acelerada cara Eu já meto a gema em cima E foda-se tá Não tenho essa paciência Então Eu sempre gasto bastante gema em guerra Acelerando nas contas Até porque eu ataco em Umas 900 contas Aí pra repor Eu corto tudo os matos tá Assim eu consigo manter um Um bom balanço aí de gema E Não ter que colocar gema nas contas tá Então é isso daí O que mais Acho que não tem mais porra nenhuma né Eu já comentei a respeito do lab Das defesas Das doenças todas E mostrar uns farms O farm então é uma merda de sempre É Ó Tem vezes que eu uso a Valk do castelo Valk Fúria Mas a grande maioria das vezes Eu não uso tá Eu só uso o Valk Fúria do castelo Caso eu queira proteger um pouco A vida dos heróis Porque se eu Eu consigo pegar 50% de boa Sem usar a Valk Fúria tá Só que daí os heróis vão ser estuprados Em algumas vilas Por exemplo essa aqui ó Essa aqui eu acabei usando a Valk Só pra dar aquela fortalecida Provavelmente ó Tá vendo Porque tem muito coletor interno Esse tipo Ó Esse tipo de minas de ouro Tende a ter pelo menos 75 mil Tá De ouro 75 80 Então eu preciso chegar até aqui Só que se eu soltar só os heróis aqui Dá merda Então eu uso a Valk pra tancar tá Uso a Valk Fúria pra dar aquela fortalecida E não ficar a doença monstra Soltei o bonde Foda-se Ó Dropei a Fúria Usei o poder guardião Acabou Tá E na verdade Minha ideia era só pegar aquela mina de ouro Tá E garantir 50% Que é o mais importante Aqui Dá bastante bônus E o farm tá até decente Nesses últimos tempos Tá Agora que eu tô quase full Os caras tão Tão um pouco mais de desespero Pra me farmar ó Quando eu tava upando bastante defesa Sempre tinha uns filhos da puta Que me dava o PT Mas agora é difícil tomar PT Dificilmente eu tomo PT Ó Então Sendo as coisas que tá ajudando bastante Tá Antes quando a defesa era de CV11 De vez em quando eu tomava o PT Tá Agora já tá me ajudando mais Nesse aspecto E aqui Ó Aqui tem um farm mito E Deixa eu ver aqui É Farm monstro Farm padrão Aqui não precisa Não precisa do castelo Tá Porque tá tudo lá de fora Caralho Tá uma travaceira da porra Hein É que é muito bárbaro de arqueira Cara Nem Nem o O O PC Da conta E Foda-se Tá Isso aí Meu farm É o mesmo farm de sempre Então Não tem muito a acrescentar Então isso aí Respeito da quaresma Tá E Agora eu vou lá pra Tags A CV11 que eu tô finalizando Então é isso Beleza Tô aqui na Tags Mostrar como é que Ela tá pra vocês Na verdade Ela tá quase full mato Praticamente Se vocês observarem Os muros Deixa eu ver quantos muros Que já estão Peraí Deixa eu tirar essa porra Eu tenho um Ah meu caralho Não sumiu essa porra Ah sumiu Filha da puta Eu não posso ver Essas paradas aí Que eu tenho que tirar tudo Deixa eu ver aqui Quantos muros que elas estão Quantos muros que ela tá Porra Ó mostrando um leote pra vocês Leote de guerra Porra Infelizmente não era da minha intenção Mas Falta 78 muros Tá Então Cara uma condição boa Devo terminar os muros Com relativa tranquilidade Até porque Eu tô fazendo muro só com elixir Não estou fazendo muro com Ouro Porque o ouro vai tudo pras defesas Eu não tô farmando mais do que necessário Eu farmo o suficiente Pra upar aquela defesa O que sobra de elixir Eu meto em muro Então o muro não tá indo tão rápido Porque Por conta disso Cortamos o mato aqui Pra pegar umas geminhas Aí Deixa eu ver aqui Tá A tags é sempre a conta Que acaba sendo Sacrificada No quesito gema Tá Sempre que tem que atacar rápido Eu pego a tags Né Acabo gemando aqui Aí Por isso que ela tá Acabou caindo bastante Eu acho que Quando eu peguei No começo da série Né Que eu peguei Pô Tinha um 6k de gema Não lembro quanto que tinha Mas pô Fudica conta completamente Mas tá quase full Quase full Então É Meio que Acabei balanceando Tá Então Agora Deixa eu ver se tem alguma coisa pra comprar aqui Ah Tem poção de trem Tem vezes que eu compro Pra acelerar em guerra Que eu uso Em guerra acelerada Esquece de comprar Daí Dá essas doenças Tá Deixa eu ver aqui Tem de item Ó Tem 3 poções de aceleração De construtor Vou precisar Dar uma acelerada Aí no farm Tem esse monte de poção Aqui ó Tem até mais do que necessário Por conta dos eventos Tem uma runa de dark É Que também não vou usar Pra porra nenhuma Tem um livro de tropa Um livro de herói Que também não serve Pra porra nenhuma O livro de tropa Dava até pra usar Tá Aqui na P.E.K.K.A Mas eu acho que eu vou Deixar pra Quando mandar a P.E.K.K.A Pra level 7 Tá Mas tropa Tá praticamente Até porque tem 6 Poção de tropa Caso seja necessário Acabei colocando o clone Mesmo Foda-se Depois eu vou colocar a P.E.K.A Aí eu uso Talvez o livro de De tropa na P.E.K.A Ou eu espero um pouco Pode ser que os caras lancem alguma coisa Sei lá Tá Não tô desesperado Pra poupar a tropa Vai na Na base da Da calma extrema Tá Vou fazer um muro aqui Um murinho Mais um pra conta Deixa eu ver Ah, coletar essa porra Ah, esse aqui é o Dark Tá Então não tem como coletar Vai ficar essa merda aí E Com relação às defesas Igual comentei Iniciei parecido com a CV-12 Tá Iniciei com as Toys do Mago Daí eu Maximizei É Em CV-11 É interessante maximizar as Teslas Tá Tesla e Torre do Mago Em CV-12 Eu maximizei a X-Besta Mas acho que em CV-11 Tesla é Um pouco mais interessante Tá Começar Por exemplo Com as Teslas Então nesse ponto Acaba ajudando De certa forma Então o Tesla e o Torre do Mago Dá pra alternar Dispersor é importante Também Tá Aí depois Eu maximizei Eu iniciei com o Tesla Dispersor e Defesa E depois eu fui pra As Toys do Mago Depois pra X-Bestas Depois eu botei Todas as Toys do Arqueiro No level 15 Tá Percebam Aí depois das Toys do Arqueiro Level 15 Comecei a trabalhar nos canhões O que é importante É a Torre Arqueira Estar level 15 Porque ela cai pra 3 itens Do balão Tá A level 14 Só cai pra 2 Então tem um buff gigantesco Da 14 pra 15 Então é mais interessante Ter Torre Arqueira 15 E Canhão 13 Do que Torre Arqueira E Canhão 14 Tá Então você Foca primeiro Nas Toys do Arqueiro Deixa todas full Depois você começa a trabalhar Os canhões Que é o que eu tô fazendo agora Tá Canhão é relativamente rápido Tá O canhão leva Acho que 5 dias Esse aqui se não me engano É 5 dias Tá Até vou ver Se eu coloco um canhão Se eu coloco Ó Daqui a 5 dias Vai cair muito próximo Desse outro aqui Tá vendo Vai ter um intervalo de 8 horas Entre um canhão e outro Então Eu não vou colocar Esse canhão de 5 dias Eu vou colocar o canhão Esse aqui Tá Porque esse aqui Vai levar 6 dias Então vai ter Cerca de um dia e pouco Entre um e outro Então acho que é melhor Botar o outro canhão Tá Deixa eu ver se não tem mais nada As armadilhas Estão completamente maximizadas Toi de bombas Eu acabei upando uma Mas normalmente Eu não iria colocar Porque eu coloquei Pra não Acumular construtor Entendeu Porque muito normalmente Se eu botasse canhão Ia cair dois canhões no mesmo dia Aí eu botei uma torre de bombas Tranquilo Deixa eu ver se tem Recurso pra coletar aqui Deixa esse recurso aí Depois eu coleto E Eu disse sempre Agora eu vou farmar Tentar encher O armazém aqui Assim que o armazém Assim que o armazém estiver cheio Cheio ou próximo De estar cheio Eu uso Essas acelerações Não tem porque usar agora Pode ser que fique corrido Pra eu farmar depois Aí eu Eu prefiro Farmar Pelo próximo dia Se eu Quase Acumular o recurso necessário Pra já colocar mais um canhão Aí eu uso Então geralmente É assim que eu prefiro fazer E O Clangames Mostrar o que eu vou pegar Tá Ah Essa conta tá Normalmente eu farmo na Cristal 2 Mas tá aqui na 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 Ouro 2 Até tô achando uma quantidade decente de farm Tá Aqui é bom se você quer farmar Ouro e Elixir especificamente Tá Se você Quer apenas Ouro e Elixir Liga baixa É Uma Liga decente Se você quer Dark Cristal 2 é um pouco mais interessante Tá Mas aqui tá Liga baixa Porque É Tá fazendo Clangames Entendeu Aí Clangames é um pouco mais fácil Fazer em Liga baixa Porque pega esse monte de De Missão aqui ó 16 É Coletor de Elixir Vai dropando e Quebrando o coletor de Elixir Rapidinho pega mil e pouco pontos Tá vendo Prova disso que essa conta já tá com 4 mil Então É É Rapidaço Deixa eu ver aqui O que eu vou pegar aqui Vou pegar Gema Poção de aceleração Gema Poção do construtor Vou pegar essa porra aqui Tá E vou pegar o livro de Feitiço Padrão Mesma coisa que eu vou pegar na Quaresma Tá Até porque o livro de tropa eu já tenho Então É Mesmo que eles lancem alguma tropa Alguma merda assim Não vai fazer tanta diferença Então eu vou pegar aquele ali Muito provavelmente eu vou usar na Torre de Bombas Tá Porque a Torre de Bombas demora mais tempo que o Canhão Tá vendo O Canhão aqui 6 dias A Torre de Bombas vai levar 9 Então Na verdade a Torre de Bombas Tem mais um level ainda O último level de Torre de Bombas Leve a 10 Então acho que eu vou usar No último level de Torre de Bombas Depois eu coloco o Morteiro Por último Último do último E parecido com E a Inferno Estou upando também Acabou que eu botei Inferno Antes dos Canhões Eu ia começar a trabalhar bem nos Canhões Eu botei a Inferno Parecido porque eu estou usando uma configuração com Inferno Multi Eu vou até mostrar o layout de guerra da Tags Porque ela está meio tanto já nas guerras A última guerra caiu com 4 ataques Deixa eu ver aqui Ó Caiu com 4 ataques A Tags Normalmente eu já ficava Quando eu comecei a sério Eu ficava feliz Se a Tags não tomava Ept Fresh Agora não O cara já está Ó O cara atacou Deixa eu ver Ó Deixa eu mostrar aqui para vocês Ó Esse aqui não é um layout que eu fiz do zero Esse layout não foi feito do zero Esse aqui é um layout Daquele clã japonês Que a gente perdeu Lembra? Eles tinham uma variação de layout assim Aí o que eu fiz Eu printei as bases deles E peguei esse layout e ajustei Ajustei E fiz algumas certas modificações Ó Tá vendo? Eu peguei uma Inferno Para o level máximo Parecido com o que eu fiz na Quaresma Entendeu? Uma Inferno Eu peguei uma Inferno antes da outra Porque essa aqui eu boto em modo Multi Tá Depois que a outra tiver Full Aí eu meio que troco Tá Boto essa aqui A Full Modo Multi E a outra modo Single Tá Porque geralmente o cara vai entrar por essa região aqui Ó A modo Single vai proteger a entrada sendo feita Para pegar a Queen E o Drop depois Nesse posicionamento Chateia Tá Porque tem a presença da Inferno Modo Multi E não tem defesa aérea Consequentemente isso aqui vai focar no balão Aqui não tem lava para tancar Para ele Então Algumas configurações que eu estou fazendo nesse estilo Tá Eu nem cheguei a ver o PT Deixa eu ver o que porra o cara fez Geralmente Os PTs que os caras Ó O cara deu um PT Drago Elétrico Aproveitando o efeito da Modo Multi Tá vendo Aquilo que eu expliquei para vocês Com relação a Quaresma Que eu estou upando o quartel Para o Drago Elétrico Então o cara meteu O nível Extremo de Doença Ali ó Soltou o Rei Eita caralho hein Porra Ó ele pegou 3 aéreas E aí fodeu Aí foi a loucura Dropando de Aproveitando Efeito da Modo Multi Dropando Meio que de Costa Para o Dispersor Então tem um PT Drago Elétrico Eu nem tinha visto Eu não sei porque Ele levou gelo Ó eu coloco uma caveira No modo aéreo Ali também para chatear E ficou puxadinho no final Até né Não ele tinha 2 gelos Agora a defesa Começou a estuprar Ele congelou E finalizou Tá Talvez É Acabou tomando PT Mas foram 4 ataques né Então Dessa forma A tag está aí E já já ela está full Tá Aí só vai faltar Terminar os muros E as Ah deixa eu Coletar aqui Da porra da vilinha Coletar aqui Quantas gemas tem aqui 3 gemas Opa já dá uma ajuda hein 3 geminhas Para dar aquela Fortalecida Pô é só os Baby Dragos Tudo loucaço Pô tu acelera Torre do Relógio Fica todo mundo Completamente Nível extremo De droga Meu caralho Tá Beleza Meu faz tanto tempo Que eu não ataco nessa vila Cara Do construtor Deixa eu ver Quando foi o último ataque Tem uns noob Cara Que fico falando Que eu jogo na vilinha Cara Pô Quando eu fiquei Sem postar um tempasso Os caras falaram Pô o Marinal Tá viciado na vilinha Tá viciado em Clash Royale É Pô Vocês estão achando o que Cara Vocês estão achando Que eu parei de jogar Coque Comecei sei lá A da bunda Porra Aí não dá né Pô Vocês estão avacalhando Deixa eu ver aqui Vamos ver A verdade Quando foi a última vez Que eu ataquei Ó Vamos ver no log Última vez Deixa eu ver essa porra 13 dias 13 dias 13 dias E nem tem mais log Na verdade Aqui provavelmente Nem fui eu que ataquei Porque igual comentei Que essa Essa conta é do Ah não Provavelmente eu ataquei Pra fazer clan games Pode ter sido Peguei alguma coisa aqui Não lembro cara 13 dias atrás Porra Será que o Bernardo Quando foi atacar na guerra Atacou na vilinha Meu Bernardo hein Você foi pego No flagra hein Jogando na vilinha Durante a guerra Vou ter que quicar Felizmente cara Vou ter que quicar Puta que pariu Porque só quem joga aqui Sou eu o Bernardo cara Então se não fui eu Só pode ter sido ele Puta Bernardo quicado ao vivo hein Porra Se bem que É Ele até saiu do clã Pra treinar Então eu nem preciso quicar Ele mesmo já Já se entregou Então É isso aí tá Deixa eu ver Essas porra aqui É aqui não tem mais nada Pra cortar Tá E Tá agora eu vou mostrar Os farms Ó Farms sem heróis Aí é a melhor porra De sempre tá Aqui até farmei um pouco Mais de lixiro Pô Tava recheado Esse aqui Esse aqui É o Padrão ouro tá Esse aqui é o tipo De vila que tu acha Aqui nessas ligas baixas Tá Ouro 2 Ouro 3 Ouro 1 Até cristal 3 Tá Tu acha a vila assim Sem dark nenhum E até o talo De ouro elixir Então se você quer Ouro elixir especificamente Cara É É até uma estratégia decente Descer tá E é mais fácil Fazer clangames Igual que eu comentei Então Deixa eu ver Mais alguma vila Padrão ouro Ó Essa aqui Vamos ver Esse farm sem heróis Aqui tem um pouquinho De dark ó Outra vila da ouro Olha aí a porra Tá vendo Os muros da Barbie Muro roxinho Porra Esse aqui ó Me lembra os velhos tempos Porra Eu não tenho esse tipo de muro aqui Desde que eu era CV6 Quando eu pei pro CV7 Era um nível tão extremo de farm Que em um dia já tava tudo roxo Já E quando eu pei pro CV8 Em dois dias Já era tudo caveira Eu fui brigado a upar Com o canhão level 1 Torrequeira level 1 Porque O construtor não conseguia acompanhar o farm Caralho Bons tempos Bons tempos Tá Então É isso aí cara Não tem mais nada pra acrescentar E a mesma porra E vamos finalizar Essa vila Tá Acho que mais uns Uns 20 dias aí Ela deve tá full Esse monte de poção De aceleração E esses eventos Acho que nem tem Tá mais tanto evento né É Tinha um evento aí Que dava Ah eu vou até acelerar O recurso Eu fico acumulando Porque eu esqueço Cara Eu esqueço De acelerar recursos Então vamos dar aquela acelerada básica E amanhã Coletar pra caralho Tá Então é isso aí Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E abraço aí galera Eu espero que vocês tenham gostado E aí Eu espero que vocês tenham gostado